Bom pessoal, eu tô aqui porque eu fui desafiado pelo Marcival do Lira aqui do canal, que não acha que eu consigo passar muito tempo jogando Doom. Achou errado, otário! O primeiro é um Doom, aquele lá de 1993 saído antes de eu nascer, então vamos lá ver até que ponto do jogo eu consigo chegar sem morrer. Tenho uma vida só e tá valendo. Ai, Deus, na hora desse jogo é muito bom. Lembrando que eu tô jogando ele aqui na versão do Pet 4. Olha, já tem uns segundos aí, eu não morri ainda, Marcival. Eu não vou editar, eu vou deixar rolar direto, justamente pra ninguém me acusar de trapaça. Armadura, energia, legal que eu consigo ficar com mais de 100% de energia. E mais de 100% de armadura. Opa, primeiro os inimigos, vamos lá. Eu não consigo pegar as armas deles. Eu tô com a minha pistolinha aqui, tá de boa. Opa, barulho, barulho. Certa! Isso. E aí, rapaz, tá ali, filha preso, olha. O que caralho é só, rapaz. Vamos lá. Ui, 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 ui. Não, não, não. Tem graça, tem graça do outro meu lado. Não, 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 não. Morre, meu irmão. Agora vamos lá, que recupere, que recupere. Recompone assim, rapaz. Isso. Opa, interrupção, vamos lá. Oh, completei. Minimissão, a primeira missãozinha aqui. Minimissão, minimissão. Ali, menos de 2 minutos. Vamos continuar. Ai, meu Deus, vamos lá, vamos lá. Opa, barulho. Opa, barulho, 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 barulho. Deve ter algum lugar aqui no mapa. Ok, aqui não tem nada. Aqui, o que é isso? Opa, é um elevador. Aham, tá aqui minha shotgun. Vamos lá. Ai, meu Deus. Cadê? Eu tiro uma queda. Tem, tem. Minha tira não, minha tira não. Aqui, não é difícil. Como eu falei no início do vídeo. Eu nasci depois do lançamento do jogo. Pra mim, não é nem um compromisso. Tem que saber por que que isso não acontece. Porque tantas pessoas têm tanto carinho por ele. Claro, que a versão que eu tô jogando aqui, ela tá em HD, enfim. Mas com relação à jogabilidade, não mudou absolutamente nada. Da original. Creio eu. E é muito gostoso jogar. Eu tô jogando aqui. Na versão do PS4, a gente usa uma analógica, né? Não dá pra usar o direcional. E sim, a jogabilidade é diferente da galera que jogou no teclado. Nunca cheguei a jogar ele no teclado. Joguei ele uma vez, quando eu era menorzinho. Uma vez foi no do 64. Do Nintendo 64. Eu achei meio esquisitinha. Tira uma quebra. Opa! Olé! Calma, assim não vai ser agora que eu vou morrer, não. Lembrando que... Eu não fiquei treinando, não, viu? Eu comecei a gravar no momento que eu... Eu tô jogando, eu tô jogando, eu tô jogando. Eu tô jogando. Morreram o que? Ah, não. Ah, em proximidade o tiro fica mais forte. É óbvio, né? Mas, enfim, não é todo jogo que... Como tipo de cuidado tem... O balabão do que que ela faz? O que que ela fez? Ah, abriu-se aqui. Ah, abriu-se aqui. aqui, e não morrer. Tá ligado nisso? Cadê? Tô de perto, tô de perto. Ah, preciso de uma chave azul. Eu tô no ponto de uma chave azul. O rapaz aqui é diferente. Sabe o que eu tô lembrando aqui? Aquele filme maravilhoso do Rock. Eu não comprei tudo porque ele é muito bom, muito bem feito. Opa, tem um negócio azul ali, o que que é? É um rosto. Esquisito. Onde é que tem mais bicho? Tchau. Tchau pra você, tchau pra você. Tchau. 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 Eu acho que ele atirou, também atirou. Droga 24, 24. Respira, tá? Calma. Calma. Tá tudo bem. Tudo bem? Opa, eu tiro com as quedas. Estou melhorando. Um minuto. O barulho do elevador. Ué? O barulho do elevador. O que isso está piscando? Posso destruir isso? Meu Deus, está piscando mesmo. Está piscando aqui. Morri. Morri. Morri? Puta merda. Bom, mas eu cheguei muito longe. Viu, parceiro? Muito longe. Bora bolas. É isso. Então, pessoal, se você curtiu o vídeo, eu sempre, né, deixei aí seu comentário. Dizendo que você curtiu para a gente saber o que tem que fazer mais. Deixa aí um... Um agrado para a gente. O seu like. Ou o seu dislike, né? Se você não gostou. O importante é que você interaja com a gente para ajudar o canal. Dá uma olhada lá no nosso grupo do Facebook. Praticamente inofensivo. Dá uma olhada lá no nosso Instagram também. Praticamente inofensivo. Dá uma olhada lá no nosso Instagram também. Praticamente inofensivo. E me matei de novo. Vou aproveitar isso aqui como uma deixa. Falou, pessoal. Até a próxima.